dá pulo mete o pulo ai caramba cuidado desgraçado vai com calma vai com calma rapaz com calma você consegue calma é virtude virtude é calma e as árvores são nós foi essa é uma cheguei eu não sei que ele ali qual é uma nuvem a poli poli nela e use a sete direcionais para a mão para se mover o cachorro começar a latir a loucamente a o que eu tenho que me localizar aqui eu ia fazer isso rapaz é difícil né tem isso caramba isso vai ser tênis a não 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 sai daqui rapaz continua cláudio cláudio é o cláudio oi tera cláudio e cláudio nossa os youtuber cooper aqui da vida não 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 ali em cima é um negócio em saída né eu acho aqui embaixo não vou ver aqui meu avó tá brigando com os cachorro beleza a sacanagem aqui ó cuidado que sempre esses bagulho aqui opa desce não o caramba esse cara é um chato que pelo menos eu tô olhando o cara quando eu vou fazer ele dá um espaço a mais cara que vai ser difícil pra caramba ele tá vim cá 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 ou não 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 aí foi caramba eu já cheguei no meu a já seguindo já pode se danar essa nuvem ok não pode se dar não vem cá não vem continuar comigo que eu vou precisar de você a droga não vem também afetada pelo vento ixi aí é difícil em meus amigos é difícil não só não vem do quebra como é que quem que abre essa desgraça eu que não vou conseguir que aparece bagulho eu tô pequeno e caramba já sei o vento tem que tá pra baixo e caramba mas não adiantou nada não deixando ver lá em cima o caramba não me não vá não se vá estou indo embora e caramba caramba não o louco meu anão isso aqui vai ser difícil nem o vento para baixo a saquei vem do vento para onde o saco sai daqui o caramba essa nuvem controla o vento também esses contato não são chatos nem sai daqui rapaz caraca não tem tudo aqui rapaz eles são os lixo vem cá vem vem ae garoto eu posso pegar ali a nuvem lá em cima de volta caramba caramba esses contato com um pé no saco vai caramba sobe daqui seus fantasmas lixo eu não quero mais vocês a minha vida e seus espíritos ruins e seus espíritos do satanás saiam daqui seus demônios que amanhã um desenterra esse bicho feio da vida sai daqui está nós caramba a nuvem obviamente ela tá controlando por causa que de acordo com o vento que a nuvem vai para os lugares né deixa eu ficar olhando para esse desgraçado aqui parede olha isso que tem muito faltado atrás de mim vai se ferrar contato que isso é que ela é o vento dos contatos negócio não leva só os mortos da luz espírito também agora me cheguei como é que eu vou fazer tudo começa a dominar também o negócio foi embora então quer dizer que eu não vou mais precisar dele deve ter uma bloco secreto aqui não tem não nem tem ué que eu tenho que fazer isso aqui é toda vez que eu faço aqui o negócio vai embora ah só para esse fantasma aqui né olha aí o carpadinho não estou usando ele agora vem aqui embaixo nossa são tantos fantasmas que não dá para usar carpado neles olha isso que bizarro é muito fantasma é tanto fantasma que não dá para usar carpado neles tem que pular uma estratégia aqui pera aí vem cá ae foi foi finalmente nossa senhora essa fase tá tensa e eu tô na metade dela ainda como assim um negócio desses pode ser possível eu tô na metade de uma fase esse bagulho é tão demoníaco assim a droga deve ter pego cubumelo eu não acho é não deve ter pego cubumelo porque ia ter dois cubumelos né porque aquele bagulho lá eu ia ter dois como eu tô usando se ele tem que salvar lá no meio da fase não me importa não sei que eu salve morrendo né esse caso aqui vamos salvar de boa ai eu conheço você ai nossa só vem essa fase vai ser demônio ai putz esse daqui é o famoso trenzinho carreta furacão ai cuidado trenzinho carreta furacão do demônio eita vai dar o pulo aqui mete o pulo ah não o trenzinho carreta tá louco vem cá trenzinho carreta não me abandone não me abandone ai ii caramba o trenzinho bom faz um caminho estreito rapaz seja seja sincero com a sua vida seja rápido com seu objetivo como vou fazer isso como 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 diabos ele quer que eu faça um negócio desses trenzinho carreta você quer me matar né seu trenzinho carreta do caramba se ele tá voltando o trenzinho carreta ali voltando vou ficar aqui mesmo um ponto mais seguro ó o trenzinho carreta ele tá indo embora e já foi embora não não dá pra pegar ali a tempo tem que ficar aqui nossa pior que esse negócio escorregadio ainda eu tô me ferrando feiamente aqui fecha aí aí peraí que? onde que você tá indo o trenzinho carreta? o trenzinho carreta é louco velho olha isso ah não não me mata não sou seu amigo velho só tô aqui montado em você pra seguir pra onde você está indo e é isso aí é ele morreu não ele só foi pra lá velho trouxado esse trenzinho é muito troll pelo menos eu já sei onde que ele tá agora pá nossa senhora ó ó ó ó opa senhora eita peraí não não puso aqui o ahn deu deu o golpe do Jaime vai então rapaz fecha fecha então caramba fecha tá bom vai pode ahn o meu deus é o demônio o trinzinho faz o caminho certo logo não fica indeciso velho não sabe onde ele tá indo ele quer passear por aí agora o caramba não é você que vai editar o vídeo de dois mil anos aqui dessa mesma não 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 vou morrer não eu não vou morrer aqui porque eu não salvei também só morreu voltou no começo nem vem se o trinzinho carreira do demônio você não vai me matar não velho oi caramba esse trinzinho pode me matar qualquer hora velho é perigoso demais isso aqui eu vou fazer um serviço aqui vou fazer um serviço pra casa de porcaria né porque esse trinzinho tá muito louco velho que isso nunca tem um negócio desse nossa tão bom demais esse trem tá até a história da minha vida aqui hoje na frente é sério isso você vai lá me trola tremzinho tremzinho seu viadinho opa foi eu já tava lá na escola passei mal pra caramba porque eu comi duas bolachas só de manhã e comecei a passar mal pra caramba não sei se as bolachas estavam estragadas ou não passei muito mal na escola fiquei tão mal que eu tive que usar o banheiro duas vezes mas olha que usar o banheiro da escola é um eu usar o banheiro da escola é tipo um negócio bem rápido se acontecer né que eu já não costumo muito em banheiro público aí vai lá no banheiro da escola inclusive o banheiro da escola não tem nem papel higiênico né eu não espero que o banheiro público tenha papel higiênico até porque eu não iria usar de qualquer jeito mas a escola não tem nem privado de jeito é tipo um buraco no chão assim parece aqueles bagulho antigo lá opa galera tem que eu tenho que é isso aí galera falou